Olá, o meu nome é Anderson, tenho 42 anos e sou inscrito do canal há pouco tempo, pois gosto muito de ouvir histórias de terror, e entre um canal e outro, acabei encontrando este e gostei logo de cara, bem, eu era criança e não sei dizer quantos anos tinha, mas sei que era o início dos anos 80, nessa época, eu com meus dois irmãos, sendo que sou o mais novo, a gente era interno de um orfanato que fica na cidade de Santo Isabel, interior de São Paulo, digo fica, pois até hoje ele continua funcionando, mas não vou revelar o nome, pois não quero problemas para ninguém, bom, e por falar em histórias de terror, eu já fiz parte de várias desde a infância até a vida adulta, e é sobre uma dessas histórias que vinha por seu intermédio relatar, não éramos órfãos, a minha mãe estava separada e não tinha condições de cuidar de cinco filhos, então ela fez o seguinte, ficou com minhas duas irmãs, e foi aconselhada a deixar eu e meus dois irmãos no orfanato, e sempre ir nos visitar regularmente, e assim ela fez, até arrumar uma outra pessoa e nos tirar de lá, era um orfanato masculino com três pavilhões, assim que era chamado, e suponho que cada um deles tinha uns dez ou mais metros de comprimento, por cinco de largura, pois as beliches ficavam enfileiradas, formando um corredor no meio, e lá tinha muitas crianças, e sempre chegava mais uma, bem, esse orfanato já tinha fama de ser assombrado, e frequentemente alguém sempre tinha um caso para contar, uns viram vultos a ler, outros foram chamados, mas não viu ninguém, e etc, foi uma noite que tudo aconteceu, eu me lembro de ter acordado, e depois perder o sono, e não sei qual horário da noite era, só sei que bem para o final do quarto, eu vi uma sombra muito grande, com a cabeça que parecia de boi, ela tinha chifres grandes, e orelhas enormes, não tenho certeza se era a cabeça de boi ou bode, eu estava longe, e o lugar estava totalmente escuro, essa coisa rodava beliche em uma velocidade muito grande, passando por baixo e por cima, sempre parava no mesmo lugar, ficando em pé, e mexendo no Osvaldo, que não acordou em nenhum momento, pois eu saberia se ele tivesse acordado, e acredito que ser acordado por um ser demoníaco daqueles, é impossível não gritar, foi então que percebi que esse ser estranho, continuou mexendo com o garoto, mas o que mais me chamou a atenção, foi que de repente surgiu como uma fumaça, outra criatura, com as mesmas características da que estava ali, porém bem menor, parecia até o filhão daquele maior, e digo fumaça, porque mesmo estando escuro, eu vi que a criatura menor se formou instantaneamente, como vindo do nada, e ambas faziam a mesma coisa, o movimento rotativo em alta velocidade, e paravam no mesmo lugar, mas agora, um do lado de lá, e outro do lado de cá, confesso que não tive medo, pois não estava entendendo exatamente o que era aquilo, e o porquê de estarem ali com o Osvaldo, e parece que eles não notaram a minha presença, ou só me ignoraram, se bem que fiquei quieto no meu canto, e fiz por onde não chamar a atenção deles, tanto, que acabei dormindo sem perceber, e no outro dia assim que acordei, contei ao meu irmão do que vi, e para a minha surpresa, ele também viu aquelas criaturas, e fora ele quem me disse, que era a cama do Osvaldo e do Guto, sendo que o Osvaldo ficava na parte de cima, e Guto na de baixo, eu perguntei para os dois, se eles viram um bicho mexendo neles, na noite anterior, um olhou para o outro, e balançaram a cabeça afirmando que não, então ficou por isso mesmo, e a gente não falou sobre isso a mais ninguém, mas lá era sinistro, eram os cachorros que apanhavam sem ter ninguém batendo, vozes no banheiro, passos no forro, e para variar, era um forro de madeira, com apenas uns meio metro abaixo do telhado, tornando impossível alguém andar ali, sem correr o risco de cair, com forro e tudo, esse foi o meu relato, me desculpem por alongar demais, até chegar ao fato ocorrido, pois tive que mencionar detalhes relevantes, e importantes, que justificassem eu estar ali, em um orfanato com meus dois irmãos, obrigado por contar o meu relato, e tenham todos uma boa noite. Amém.